A gente vai continuar falando desse assunto porque nós que precisamos de resposta para essa família e de resposta para a nossa sociedade sobre fiscalização. Quem é que está fiscalizando? Recolhimento desses animais. E aí, cadê o recolhimento? Está acontecendo desses animais soltos? Se é durante o fim de semana, se é no feriado, se é à noite, tem fiscalização? Tem recolhimento desses animais? Você sabe que o jornalismo da TV Paranaíba é um trabalho sério, 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 que a gente vem acompanhando tantas e tantas histórias e uma dessas histórias envolve também este tipo de fiscalização e principalmente o processo licitatório que, se não me engano, abriu em maio para a contratação de uma empresa terceirizada para esse serviço. Cadê? Tarsis Duarte, ao vivo no Balão Geral. Temos respostas em relação a todos esses questionamentos que eu fiz? Pois bem, Rafael, nós procuramos a Prefeitura de Berlândia para saber sobre a responsabilização de tutores, de animais soltos e também sobre fiscalização de situações como essa que acabamos de mostrar. O município preferiu não dar entrevista e enviou uma nota à nossa equipe. Em nota, a Secretaria Municipal de Agronegócio, Economia e Inovação informou que, de acordo com o Código de Postura Municipal, é proibida a permanência de animais de grande porte em vias públicas, exceto quando estão atrelados a carroças. A nota pede a colaboração da população denunciando situações como essas. Pelo número, aí, 3239-2629. 3239-2629 é o número disponibilizado pela Prefeitura de Berlândia para denúncias. Em horário comercial, é possível fazer ligação e fora do horário comercial, é possível fazer as denúncias via WhatsApp. A Secretaria ainda destaca que, em casos em que é necessário o deslocamento da equipe até o local, é feito todo um trabalho de acolhimento do animal e ele é levado ao curral municipal. Nós perguntamos sobre a licitação que foi aberta em maio desse ano para a contratação de um reforço, uma equipe que prestaria suporte nesse transporte de animais até o curral municipal. Essa empresa, ela passaria a operar ainda esse ano. Gostaríamos de saber como é que o trabalho está sendo feito antes que esse reforço chega e, a partir do momento em que essa empresa passar a operar aqui em Uberlândia, como é que vai ser feito esse trabalho? Pois bem, com relação a isso, a nota informa apenas que o processo foi finalizado e, em breve, a empresa vencedora vai reforçar o serviço que já vem sendo realizado aqui em Uberlândia. Olha, nós estamos ao vivo aqui no bairro Pequiz, que é um dos bairros mais críticos com relação a essa situação de animais soltos na pista, principalmente por conta desse lago que fica aqui, bem próximo à rua Wilson Rodrigues da Silva, que é a principal do bairro. Esse lago, ele serve aí como fonte de água para muitos animais que são deixados por aqui, como a gente vê. Olha só, aquele ali. Me parece que esse está amarrado a uma corda. Tá, daqui consigo ver. Esse está amarrado a uma corda. Mas o que acontece muito por aqui é que os donos desses animais acabam deixando os bichos soltos aqui às margens do lago e aí, querendo ou não, o animalzinho pode acabar vindo parando aqui na pista, causando acidentes, como os muitos que têm sido frequentes aqui em Uberlândia, viu, Rafa? E tem um outro problema que vem acontecendo. Devido às queimadas que a gente vem acompanhando na área de vegetação, muitas cercas estão sendo danificadas por causa dessas queimadas, aí os animais ficam soltos mesmo. Deixando claro, a responsabilidade é do proprietário da área rural, desse espaço, de cercar mais uma vez e resolver esse problema. Não pode simplesmente abandonar a responsabilidade, jogar a responsabilidade para toda a sociedade e não resolver. Tem que resolver sim, porque pode acontecer um acidente grave, uma situação muito séria. E nós esperamos mais respostas por parte da Prefeitura, porque essa demanda tem que ser melhorada. Para atender tamanho a demanda, precisamos aí de uma estrutura muito melhor para atender a sociedade aqui de Uberlândia. E por favor, entre em contato a partir do momento que você se deparar com um animal solto na pista, viu?